Duas Ô Tonho Rapaz, olha isso aqui bicho Aí eu vou falar para você, galera Olha que pôr do sol lindo aqui E a trabalhada aqui é assim, ó É grande É grande, né? Agora eu vou falar uma coisa para você Só não está melhor aqui A situação, o projeto aqui Porque está faltando Tiringa Tá faltando quem homem? Tiringa Rapaz, eu digo uma coisa a você Você agora fez eu perder Desde ontem que eu já venho perdendo Dia Noite Aí agora você falou, aí eu já vou perder Agora o resto da tarde E perder mais a noite Por que? Você falando logo em Tiringa, meu amigo Meu amigo, eu vou falar para você Se Tiringa estivesse aqui Se Tiringa estivesse aqui O serviço estava outro Se ele estivesse aqui Não estava não, Riba? Com certeza Não vai não diga com certeza não, Riba? Porque você não está sabendo da missa o texto Ah Não diga com certeza não Se ele estivesse aqui Ele estava bolando aí Bolando? E a Tatu Bola? Tatu Bola não Ele estava bolando de bicho Oxi Aí, daí, daí Estou por aqui com ele Por que? Me deu vontade que eu digo uma coisa a você Ah Eu me amei Eu me amei o avô, velho Ah Eu vou mostrar a você a situação Como é que importa, rapaz Por que não esperou por eu? Para que? Para nós bebermos Que aí ele Pagava e nós Bebiam Eu fiquei me lambendo Eu fiquei me lambendo Quando eu... E Tiringa está bebendo? Está bebendo, é? Está bebendo Conversa E ele nunca... Rapaz Você conversa, homem Eu vou mostrar a você Você está pensando que eu estou mentindo, né? Ô, homem Tu está querendo passar a tua responsabilidade para Tiringa Hã? É? Olha aqui Você está vendo Esse zapa aqui é o dele Hã? Você está vendo esse zapa aqui? Hã? É o dele, não sabe? Certo Isso aqui tudo é eu caminhando com ele E diz a gente Se prepara que quando eu chegar aí Cacete para daí O senhor vai comer sozinho Ele já está avisado lá Mas como é que você sabe disso? Rapaz Como é que você sabe? Como é que você diz? Hã? Toma uma brincadeira aí Toma uma brincadeira aí Tanto de coisa aí Agora amigo, qual você? Eu esqueci De dizer a ele Hã? Repara Repara essa situação aqui Vai Pode olhar tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, não é? eu andar desse jeito aqui chefão, já bebi muita cachaça na minha vida agora eu dei um para você nesse rojão aqui nesse rojão aqui eu só vi ele e tem a coisa ele agora está apladido no mundo todo ele agora está famoso está famoso, está apladido porque bebeu porque bebeu porque bebeu e tem a coisa, bebeu todas e ainda está jurando que bebeu só duas doses eu digo, não me imita não, por amor de Deus agora engraçado, tu bebeu quantas assim, quando tu bebe não, quando eu bebo? sim quando eu bebeu, eu bebo com você, eu nem faço a conta mas aí eu vou e digo, isso é uma miséria mesmo porque tu bebe o tempo todo, o dia todo e tu não fica famoso o mundo você já pensou a coisa, chefão, é para quem é não é para quem quer não é para quem é, é para ele, não é para eu não pai de peixinho peixão é ele descontrolou ele descontrolou você sabe o que aconteceu? o que? o controle o controle que eu deixei sem pila e ele se descontrolou ele perdeu o controle perdeu o controle aí meteu o pau na cana, meteu o pau na cana meteu o pau na cana, não foi nada não agora eu digo para você quando eu chegar lá quando eu chegar lá vai dar para o rabito sabe por que? porque eu vou pegar nas orelhas dele ah vou pegar nas orelhas dele e puxar para cima, vou botar um saco de milho, derramar um saco de milho derramar um saco de milho que é para eu ter de castigo que é para eu dizer a ele, vai você nunca mais olha a cara dele só me dá vontade de eu partir assim, não sabe e dar assim para eu ver lá bearbanda no meio só a raiva que dá, porque eu fiquei só é para caralho, é para aí é para mostrar deixa mostrar deixa mostrar mas só porque ele tomou uma e uma? com uma beba dessa daqui? pelo menos eu vou lhe falar uma coisa tu bebe o que? ele estava bebendo whisky ai está vendo aí? foi a derrota dele ele bebe a pitu que nem eu bebo pitu, cana a bebida é a mania do brasileiro oh Tonho, na verdade ele teve uma recaída ele ficou 22 anos sem beber e ele teve uma recaída, infelizmente muita gente me pergunta né Charles o que aconteceu com o Tiringa e não sei o que e bebe bem e lá vai isso e aquilo galera, se descontrolou, foi um tome que ele levou uma topada aconteceu você sabia que de certa forma às vezes eu até entendo a situação dele Tiringa sofreu a vida toda não é bom para ele, eu não aconselho não, não é bom para ele não e eu já tive uma conversinha com ele não conversa de briga mas falando para ele não fazer isso mas o que que acontece? Tiringa sofreu a vida toda trabalhando, ralando, que todo mundo sabe, você sabe e agora ele está em uma situação uma fase da vida dele financeiramente bem e cara, não é certo não é, ele errou mesmo assim com ele e eu não sei nem se errou e errou com eu também quem tivesse esperado que eu chegasse ele faz para nós sair para beber aí você acha que ele fez certo deixa eu sair para beber escondido não dá para falar sério não não, porque mania feia da peste de querer fazer as coisas escondido e pensa que está fazendo escondido e quando é depois está explodindo aí, se ele saiu para beber escondido ele se passou e o pior é que ele faz só porque bebeu umazinha e passou do limite lá, ficou famoso no mundo inteiro e tu que bebe todo dia agora a partir da manhã eu vou beber todo dia toda hora, não tu bebe até para matar minhas carpas e não fica famoso e ele bebe e sai batendo em carro e sai batendo na bomba do rato todo então, eu vou continuar o que eu estava falando então é isso aí galera falando sobre o que aconteceu com ele e eu até entendo a situação dele uma idade um pouco avançada talvez bebeu por alegria ou não sei se foi por alegria ou porque que foi, mas enfim teve uma recaída igual ele mesmo falou explicou e eu entendi a situação dele teve uma recaída, errou e errou feio mas pelo menos assumiu o erro dele e cumpriu com o que tinha que cumprir quem nunca errou que atire a primeira pedra não, mas espera aí, deixa eu sair da frente porra não, vai ser pedrada para caralho vai ser pedrada e quem não está passivo de erro? errar é humano persistir no erro é burrice aí sim tu não erra todo dia? todo dia eu não converso com tu mas é diferente homem nós ficamos todo mundo junto caso você tivesse aqui mais nós tinha acontecido isso aí? não tinha isso é verdade porque ele estava mais nós aqui não tinha como acontecer e se acontecesse era com nós dois que eu estava mais ele não ia beber só não ia ficar tão bem não ia ficar bem porque aí quando eu visse que ele estava já apegado eu ia dormir no carro ele pode me dar uma carteira para cá o dinheiro e pode deixar aqui que eu me envio até enquanto eu aguentar e eu aguento eu aguento beber assim um mês todinho todo dia todo dia eu aguento e ele não aguenta não porque ele já está velho aí vai beber demais aí se perde porque estava perdido na rua não estava sabendo nem onde estava manda um recado para ele aí um recado não eu vou mandar uma desconhevação para ele ele não manda um recado não manda uma desconhevação quando eu chegar aí você pode se ajeitar quando eu chegar aí nós vamos ter uma conversa nós dois essa cara que eu mostrei aí eu vou pegar eu só não vou rapaz não é bom nenhum dizer mas eu vou fazer e tem coisa e vai ser filmado vai ser filmado vou pegar ele pegar na orelha dele e botar de joelho diga aí era assim que o senhor não foi assim que o senhor me ensinou o que era para eu fazer não foi desse jeito ensinou então agora o senhor me ensinou eu aprendi agora eu vou ensinar o senhor bota o meu aqui se ajeite nunca mais quando nós sair para trabalhar o senhor fique se tratando não vá ficar afrojando não porque eu devo com você eu não estou muito bom não eu passei dois dias sem comer e não estou muito bom não não estou bom mas não estou bom mesmo quando eu chegar lá ele vai ver pode se ajeitar não adianta nem olhar para eu com a cara feia não porque ele está olhando aqui não mas ele está feia ele vai saber quantos para falar cangalha que ele não sabe ele vai me dizer com quantos garranchos a garrincha anda com ele no bico para fazer o ninho agora ele lascou viu vai imagina a casaca de couro que é um ninho desse tamanho quantos garranchos com a junta toda ele vai se apertar para o modernidade com tudo isso aí é? ô ô ô ô ô Tony então é isso aí né é isso aí mesmo quando eu chegar lá deixa eu chegar lá eu não estou nem querendo ir nem tão cedo lá agora é melhor que eu nem vá que se eu estivesse lá o negócio não tinha prestado que aí tinha caído nós dois era e controle tu não tem né que eu não e mesmo que eu estivesse eu não dava a ele não e nem do é eu é meu quem anda com o meu controle é eu ele se vir para caçar o dele onde ele perdeu aí com certeza faz pira descarregou o do dele aí ele descontrolou ficou sem controle ficou sem controle contou sem pira então é isso aí galera e a gente está aqui na trabalhada tá e nós trabalha e é é trabalho de gente grande viu aqui nós brinca de trabalhar mesmo aliás nós é nós brinca de trabalhar sei lá que porra que é isso aí